Olha, a Secretaria de Saúde de Birigui está promovendo hoje um curso para capacitar os profissionais de saúde para atender os pacientes com dengue e chikungunya. É que as autoridades de saúde já estão prevendo uma epidemia dessas doenças para este ano. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Está aqui Lucas Piccolo ao vivo em Birigui, com o médico responsável por esse treinamento. Como é que está sendo aí? Qual o objetivo desse aprimoramento? E como que deve ser aí nas próximas fases dessa ação da Prefeitura e da saúde aí de Birigui? Lucas, bom dia! Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. Olha, são números que assustam. Só neste ano aqui na cidade de Birigui já são 80 casos de dengue confirmados e mais 300 casos notificados também que vão passar aí por exame pessoas que chegaram com os sintomas da doença. São números que assustam as autoridades, por isso que esse treinamento está sendo realizado aqui no dia de hoje na cidade. Quem está à frente de todo esse treinamento é o doutor Igor Barcelos, ele que é médico infectologista, vai nos dar todos os detalhes desse treinamento. Doutor, muito bom dia para você. É um treinamento específico para os profissionais de saúde? Sim, bom dia. Então, esse treinamento faz parte de um programa bem maior que é feito com diversos setores, né? Da população e dos profissionais de saúde do município. Hoje, especificamente, é um treinamento com os profissionais de saúde em que nós estamos tratando especificamente do manejo, né? De como é o atendimento dos pacientes com dengue. Então, esse programa maior, quais são as orientações que são passadas durante esse programa? Então, em toda essa programação maior, foi inicialmente feita uma sala de situação de dengue com representantes do governo e da sociedade e que nós colocamos nesse trabalho agentes comunitários de saúde, agentes sanitários, membros da comunidade em que são tratados da prevenção, eliminação de criadouros, orientação da população de quais são os sinais do dengue e os sinais de alerta que fazem com que ele precise ir para o hospital e hoje, especificamente, é o tratamento dos profissionais... como é o tratamento feito pelos profissionais de saúde. Hoje, pela manhã, já teve uma etapa do treinamento. Pela tarde, vai ter mais uma vez esse treinamento aqui na cidade. Sim, o objetivo é atingir todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, hoje já tivemos dois encontros com os profissionais e, à tarde, teremos mais outros encontros. O objetivo é atingir a todos. Esses 80 casos confirmados, doutor, eles superam a expectativa de vocês ou era algo que vocês já esperavam para o início de ano ainda? É, a dengue era uma doença sazonal. Todos os anos nós temos um aumento de número de casos, mas esses 300 notificados logo no primeiro mês do ano, quase 10 casos por dia, superou as nossas expectativas e deu um sinal de alerta. E é por isso que o município, como um todo, está se programando para esse evento que pode acontecer de aumento maior de número de casos. Então, esse treinamento é para essas pessoas que já chegam com sintomas, já estão, às vezes, até contraíram a dengue. Sim, e esse treinamento que nós estamos hoje fazendo é para os profissionais de saúde, o manejo, como atender o paciente, para que todos os pacientes, eles tenham um padrão de atendimento, que não seja perdido nenhum paciente grave, que porventura seja dispensado e que todos recebam o melhor atendimento possível. Obrigado pelas informações, doutor. Então, Sandro, é a cidade de Birigui, tentando conter esses casos que cresceram muito no início desse ano. É, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, município bem estruturado para atender o paciente com suspeita de dengue ou chikungunya. Tem que ter, realmente, fiscais nas ruas, para ver, realmente, onde está a maior concentração de criadouros do mosquito, combater o mosquito Aedes aegypti. Agora, o que cada morador pode fazer, né, Lucas, para conter, tentar conter essa epidemia? E é importante a gente falar sobre isso. É, Sandro, são aquelas orientações que a gente sempre passa aqui, evitar o acúmulo de água parada, evitar também juntar entulhos ali, manter sempre a casa, o quintal, né, alguns jardins que você tem na sua casa sempre muito limpos para evitar esse acúmulo de água. Eu estava conversando, inclusive, com o doutor, né, sobre essa questão de como evitar a epidemia. É difícil, porque hoje o mosquito é evoluído, então a tensão tem que ser ainda maior, né, doutor? Sim, cada vez mais o mosquito está aprendendo a lidar com as nossas maneiras de combatê-lo, né, a evolução natural. E hoje, pequenas quantidades de água ou água até suja é capaz de ser um criador de mosquitos, então a tensão tem que ser redobrada. Perfeito, obrigado. Então, é só para a gente finalizar, né, Sandro? As orientações são essas, evitar acúmulo de água, sempre manter a casa limpa, e agora, com essa evolução do mosquito, mais do que nunca, seguir essas orientações à risca para evitar esses casos. É uma guerra, realmente, contra o Aedes aegypti, né, o pessoal que tem muita planta aí em casa, até mesmo atrás da geladeira, qualquer local, como o doutor disse, o Lucas disse também, onde tem um pouco d'água ali, né, tem que evitar. É uma tampinha de refrigerante que você deixa caída lá, depois de uma festa, por exemplo, acaba esquecendo com esse tanto de chuva, porque a gente está tendo aí um início de ano bastante chuvoso, muito calor, são ambientes propícios para fazer aí a proliferação do mosquito. Então, é importante o nosso trabalho, o nosso cuidado, é para o bem da comunidade. Muito obrigado, Lucas!